Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do seu Xbox One Seja ele é Xbox One normal, aquele velho que parece um K7, seja o Xbox One S ou seja o novo e poderoso Xbox One X Tanto faz, hoje você vai aprender aqui como limpar o seu Xbox One como também ter cuidado com a limpeza dele porque é algo realmente muito importante Então já vamos começar aqui com a dica mais simples que é limpar o seu Xbox por fora É isso aí, você pode perceber que ele vai acumular uma poeira significativa porque acontece, fica lá, tudo acumula poeira hoje em dia nesse mundo E o que você tem que fazer é que você não pode deixar essa poeira acumular, porque ela pode acabar tampando as saídas de ar E o Xbox pode acabar superaquecendo, pode acabar tendo alguns problemas com isso Então, primeira dica bem simples, vá lá, passe ali um espanadorzinho, tire o pó de cima do seu Xbox para não deixar ele acumular E depois a gente tem uma dica um pouco mais complexa, que daí a gente tem duas sugestões Se você for um cara aí conhecido, um malandro aí da tecnologia, sabe como abrir o seu Xbox One Então é bom você fazer isso e fazer a limpeza interna dele, que também é muito importante Mas de novo, vou deixar bem ressalvada aqui essa informação Só basta isso se você tiver realmente o conhecimento e as ferramentas necessárias Caso contrário, leve aí na sua loja preferida, no caso a Jumili Games, eu sei que vocês preferem a Jumili Games Para que eles realizem esse processo para vocês aí da limpeza interna Essa limpeza interna, ela geralmente tem que ser feita de alguns em alguns meses E varia de acordo com o uso que você faz do videogame Se você é um cara que usa bastante, joga umas 4, 5 horas por dia no seu videogame, no seu Xbox One Você tem que fazer essa limpeza aí de uns 3 em 3 meses, a gente recomenda Porque realmente, quanto mais você usa, mais poeira interna ele acaba acumulando Já se você é alguém que usa não tanto assim, joga ali 1, 2 horas por dia só Você terá de fazer essa limpeza aí apenas de 6 em 6 meses Então é um tempo bem de boa Mas, para esses dois casos, tem também outra situação, que é a situação da pasta térmica É isso aí, igual o computador, você tem a pasta térmica lá dentro Que usa para resfriar o processador do videogame E essa pasta térmica é legal que você troque de 1 em 1 ano Então é importante essa troca realmente Porque se você não fizer, realmente pode dar problema com o processador E pode vir dar a um problema muito mais sério aí no seu Xbox One E essa da pasta térmica é melhor você levar na loja também Porque eu não sei se a pasta térmica do Xbox One é a mesma do computador Eu acho que é uma pasta térmica um pouco diferente Então vale mais um pena você levar aí nas lojas especializadas Para você fazer essa troca, beleza? Então é isso, é simples Tire a poeira aí com o espanador mesmo De cima do seu Xbox One E quando der esse tempo aí, se você jogar muito De 3 em 3 meses Se você jogar mais ou menos de 6 em 6 meses Leve ele aí para fazer uma limpeza interna Tirar aquele pó maldito que fica dentro do seu videogame, beleza? Então é isso aí No mais, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de hoje Do Xbox One Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Aqui para a gente na divulgação deste vídeo Se inscrever no nosso canal Acompanhar os outros vídeos E também seguir as nossas redes sociais Beleza, pessoal? Então é isso aí No mais, eu ficando por aqui Um abraço para vocês E também aquele delicioso Beijo empoeirado 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 Beijo empoeirado